Olá, eu sou Francine Godoy e vou-vos passar as notícias selecionadas de hoje do itglobe.pt. Primeiro vamos falar sobre hambúrgueres vegetarianos feitos a partir do subproduto da indústria do suco de caju, bebida muito consumida no Brasil. O projeto é da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embravo. O hambúrguer é feito a partir de fibras do caju, condimentos e proteínas vegetais, constituindo uma saborosa e saudável opção para veganos e vegetarianos. São duas fórmulas, uma usando a proteína da soja, que exige equipamentos industriais, e a outra usando feijão caipi como fonte de proteína, e foi desenvolvida para a produção doméstica, de maneira a ser mais uma fonte de renda aos pequenos produtores. Os pesquisadores estão esperançosos que as receitas dos hambúrgueres de caju aumentem o uso da fibra do caju, que é barata e abundante, evitando o desperdício do alimento e fazendo a cadeia do caju mais produtiva. Aprovamos a iniciativa. Nossa segunda história nos mostra como o aumento do dióxido de carbono no ar tem feito com que as espécies marinhas invadam áreas antes não habitadas por elas. Estima-se que os oceanos absorvam mais de um quarto das emissões de dióxido de carbono emitidas pela humanidade, o que leva à redução do pH da água do mar, um processo chamado acidificação oceânica e que faz com que a água do mar fique cada vez mais corrosiva ao carbonato de cálcio, material do qual é feito as conchas e carapaças de muitos animais marinhos. Porém, o que um estudo da Universidade de Plymouth observou é que o mesmo processo de acidificação que corrói o exoexceleto de alguns animais pode vir a estimular a fotossíntese, por exemplo, de algas marinhas e beneficiar águas vivas e medusas que são adaptáveis aos dióxidos de carbono. E que em alguns lugares, até mesmo, a população de mariscos, caranguejos e caramujos predatórios pode aumentar. Assim, espécies marinhas invasivas podem vir a se alastrar para outras áreas em busca de mais alimentos. Ou seja, o estudo nos mostra que os efeitos do aumento do dióxido de carbono no ar leva também mudanças na vida marinha, com espécies sendo beneficiadas e outras prejudicadas pelos níveis do CO2 na água, resultando em desequilíbrio e mudança nos ecossistemas marinhos. Nossa terceira notícia nos leva a Taiwan, onde uma empresa sediada em Taipei, chamada MiniWiz, está tentando revolucionar a forma como construímos através de uma nova tecnologia chamada Polybrics, que se caracteriza por blocos feitos a partir de garrafas de águas recicladas e unidas numa imensa estrutura alveolar. O material é translúcido, durável, naturalmente isolante, que pode suportar pressão semelhante à de um furacão e protege contra raios UV. Promissor, não é? A primeira estrutura do mundo, inteiramente construída com Polybrics, é o pavilhão de nove andares EcoArc, em Taipei, Taiwan. O prédio foi criado com um milhão e meio de garrafas plásticas recicladas e parece uma gigante estrutura feita em peças tipo Lego. Além disso, os módulos Polybrics capturam energia solar, que é usada para alimentar o sistema de iluminação em LED do prédio durante a noite. O prédio da EcoArc é lindo, ecologicamente correto e dá um bom exemplo do que reciclagem, aliada à tecnologia e arquitetura, são capazes de fazer. Bravo! Hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar aqui no ItGlobe e para saber mais sobre estas e outras notícias, visite nosso website.